E aí, galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Professor Tiago Ferreira, professor de Biologia, e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Na aula de hoje, Genética de Populações, um tema aí que tá aparecendo cada vez com mais frequência dentro dos vestibulares. Uma boa aula! Bom, galera, como eu falei no começo, né? Genética de Populações, um tema aí cada vez mais frequente nos vestibulares, e principalmente naqueles vestibulares que exploram etapas ao longo do ensino médio. A Genética de Populações é uma área muito mais ampla do que aquilo que a gente aprende a título de ensino médio. A título de ensino médio, ele vai ficar preocupado ali com a frequência de alelos, a frequência de genes dentro de uma população. Então eu vou estar explorando conceitos de genética, principalmente a primeira lei de Mendel. Então se você tem alguma dúvida, tem um cardzinho aqui com a primeira lei de Mendel, pra você tirar suas dúvidas, e também com conceitos ligados a processos de evolução. Extremamente importante, beleza? Na Genética de Populações, o tema, o foco, está em cima do que a gente chama de equilíbrio de Hardweinberg, ou lei de Hardweinberg. Esses dois carinhas, quando coloca assim, com hífen, é porque foram dois pesquisadores diferentes que fizeram pesquisas em locais diferentes. Eles não fizeram uma parceria. E os dois estudavam processos de... acompanhando o desenvolvimento de populações. Olha só o enunciado, ele fala o equilíbrio de Hardweinberg. Então a população que você está analisando, ela precisa estar em equilíbrio. Então é a população que mantém a mesma frequência dos alelos ao longo do tempo, ao longo das gerações. Então vamos lá, o que é uma população? É um conjunto de indivíduos da mesma espécie, que tem capacidade de reprodução, né? Então eles conseguem se reproduzir em um dado local e num dado período de tempo, beleza? E ela está em equilíbrio, significa dizer que a frequência dos alelos daquilo que eu estou analisando também está se mantendo constante, certo? Agora, para que isso aconteça, ou seja, para que os requisitos dessa lei funcionem, ou seja, para que uma população esteja em equilíbrio, ela precisa seguir alguns fatores. Alguns fatores precisam acontecer para que essa população continue em equilíbrio. Mas antes de eu falar sobre eles, na natureza, na realidade, né? É difícil que você encontre uma população livre dessas situações. Então é mais fácil, você pode ter proximidades? Pode. Mas uma população em ambiente natural ser livre de fatores evolutivos é muito difícil, tá? Mas vamos lá, olha só. Primeiro, a população tem que ser muito grande. Então ela tem que ter um grande número de indivíduos. Isso daí é extremamente importante até para amostragens na área da estatística. Seria legal, né? É legal e interessante que tenha o mesmo número de machos e fêmeas. Então você tem um equilíbrio entre a quantidade de machos e fêmeas. Terceiro, a população é pamítica. O que significa dizer isso? Significa dizer que os cruzamentos vão acontecer ao acaso. Sem preferência. Todo mundo tem a mesma chance de acasalar, né? De manter o cruzamento com algum parceiro. Então é livre de preferência sexual, de escolhas, mas é livre. Beleza? É... Sem seleção natural, sem mutações e sem migrações. Aí a gente entra aí no mérito, né? Dos fatores evolutivos. A gente sabe que a seleção natural ela é extremamente importante, né? Para criar um controle, né? Em relação a uma população e gerar vantagens ou desvantagens, dependendo do que eu estou analisando. Então a seleção natural não pode estar acontecendo aqui nessa população. A mesma coisa, não podem estar ocorrendo mutações. Mutações são eventos aleatórios que acontecem ao acaso, âmbito material genético, que podem vir a gerar, né? Novidades evolutivas, novidades dentro de um grupo, como também alguma situação que vai gerar prejuízo. E não podem ter movimentos de entrada e saída daquela população que eu estou analisando. Por isso que é sem migrações. Beleza? E aí, para... Atingindo esses requisitos, foram criadas ali algumas fórmulas matemáticas para que você possa gerar essa estimativa de frequências analisando aí um determinado gene e os seus alelos. Então vamos considerar aqui uma situação hipotética onde eu tenho dois alelos, azão e azinho, de um determinado gene. Então eu tenho um alelo dominante e um alelo recessivo. E eu preciso considerar também os genótipos que esses alelos têm a possibilidade de formar. Então o azão, azão, homozigoto dominante, azão, azinho, heterozigoto, azinho, azinho, o homozigoto recessivo. Então aqui eu vou ter condições de achar frequências alélicas e frequências genotípicas. Beleza? Para isso, pessoas, a quantidade total de alelos que eu vou encontrar dentro daquela população, ela vai ser igual a 100%. A frequência do alelo dominante, azão, mais a frequência do alelo recessivo, o azinho, é igual a 100%. E por convenção, a gente fala que a frequência do alelo dominante, o azão, é igual a P. E a frequência do alelo azinho é igual a Q. A soma desses dois é igual a 1. Essa é a primeira fórmula extremamente importante para você alcançar a frequência alélica daquilo que você está analisando. Beleza? Face disso, você vai para a frequência genotípica. Então você tem que achar a frequência do genótipo azão, azão, do azão, azinho, e do azinho, azinho. Aí o que você faz? Você pega as frequências dos alelos que compõem esses genótipos. Então vamos lá. Eu tenho dois alelos azão. A frequência do azão é P. Está vendo aqui? Então se eu tenho dois azão, então vai ser P vezes P. Então a frequência do genótipo azão, azão, é igual a P ao quadrado. Certo? P vezes P. Já a frequência... Vamos deixar isso aqui por hoje porque ele tem uma observação. A frequência do azinho, azinho, do homozigoto recessivo, a mesma coisa. A frequência do azinho é Q. Então é Q vezes Q. Então a frequência do genótipo azinho vai ser igual a Q ao quadrado. Agora, quando a gente fala da frequência de um heterozigoto, você tem que pensar o seguinte. O heterozigoto é formado por um alelo azão e um alelo azinho. Só que o azão pode ter vindo do pai, o azinho da mãe. Ou o azão pode ter vindo da mãe e o azinho do pai. Então tem duas possibilidades. Ou ele vem da mãe ou ele vem do pai. Se eu estou utilizando o ou, eu vou somar pela regra da matemática. Então vai ser P vezes Q ou Q vezes P, dependendo de quem veio o alelo. Então, para eu achar a frequência do heterozigoto, é duas vezes P vezes Q. Tranquilos? E aí eu tenho as possibilidades para estar achando aí as minhas frequências genotípicas dentro daquela população. E eu posso ainda substituir, é como se eu pegasse isso aqui e elevasse ao quadrado, olha o que eu fiz aqui. Eu elevo ao quadrado, certo? E aí eu tenho aquela regrinha da matemática. P ao quadrado, mais duas vezes P vezes Q, mais Q ao quadrado. O quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então eu atinjo essa fórmula. Essa fórmula eu tenho que totalizar 1 ou 100%. Então eu posso escrevê-la dessa forma ou eu posso escrevê-la dessa forma. Frequência do azão, azão. Frequência do azão, azinho. Frequência do azinho, azinho. Totalizando 100%. Então você tem que ficar muito atento àquilo que o exercício está pedindo. Então dependendo do que ele está pedindo, você pode partir dessa fórmula, fracionar uma dessas aqui, ou utilizar ela como um todo. Eu vou colocar um exemplo aqui de um vestibular básico que cobra e explora aqui o conceito dessas fórmulas. Até já. Bom, galera, para colocar em prática a genética de populações, o equilíbrio de Heide-Weinberg, eu coloquei aqui um exercício da Univag Mato Grosso de 2019. Um exercício que contempla aí, né, o uso de algumas das fórmulas para você ter um entendimento. Então presta bastante atenção. Bora para a leitura. Considere um par de alelos autossômicos com dominância simples em uma população em equilíbrio composta por mil indivíduos. A frequência do alelo dominante é 0,6. O número de indivíduos portadores de pelo menos um alelo recessivo é... Então vamos lá, pessoas. Vamos tirar algumas informações e eu vou destacar as fórmulas que nós iremos utilizar no exercício, tá bom? Então vamos lá. Primeira informação. A população é composta por um total de mil indivíduos, beleza? E aí ele deu que a frequência do alelo dominante é de 0,6. Então a frequência do alelo dominante é igual a 0,6, beleza? Então vamos lá. Para poder resolver esse exercício, de cara nós vamos precisar daquela fórmula chamada P mais Q é igual a 1, a frequência do heterozigoto, que é 2 vezes P vezes Q, e a frequência do homozigoto recessivo, que é Q ao quadrado, tá? Então vamos lá. Lembra que na convenção a frequência do alelo dominante é igual a P. Então isso aqui, ó. P vai ser igual a 0,6. A frequência do alelo recessivo é Q. Isso daí é tabelado. Então você vai usar a primeira fórmula. P mais Q é igual a 1. Você já tem o P. Então você coloca aqui, ó. 0,6 mais Q é igual a 1. Joga o 0,6 que está somando para o outro lado, com o valor invertido, vai ficar 1 menos 0,6, que é igual a 0,4. Pronto. Nós temos o P, que o exercício forneceu, e nós temos agora o Q, que nós achamos através dessa primeira fórmula. Ele quer os indivíduos que portam pelo menos um alelo recessivo, pelo menos um. Então a gente vai primeiro descobrir do A, que é o heterozigoto, ele tem aqui, ó, pelo menos um, e depois do homozigoto recessivo, tá? Então vamos lá. A frequência do A, que é o A, que é igual a 2 vezes P vezes Q. Então vamos lá. 2 vezes o P, 0,6, vezes 0,4, que é o valor do Q. E aí você coloca aqui, ó, a frequência do A, é igual a 6 vezes 4, dá 24, vezes 2, dá 48. Então, 0,48 ou 48%. Agora, a frequência do homozigoto recessivo, é igual a Q². Q² é a mesma coisa que a gente colocar 0,4 elevado a 2. 4 vezes 4 vai dar 16. Então a frequência do A vai ser igual a 0,16 ou 16%. Beleza. Bom, ele não quer a porcentagem, ele quer o número de indivíduos. Então você tem 48 aqui e você tem 16 aqui. Então você vai fazer 48 mais 16 vai ser igual a 64%. Agora, você vai pegar esse 64% e vai jogar no total. Vamos fazer aqui, ó. Vou até colocar todo de amarelo, tá? Então olha só. O 1.000, que é o total, é igual a 100%. Beleza? 64% é o que eu quero. Então você vai fazer uma regrinha de 3 simples igual a X. X multiplica aqui o 100, ó. Igual a 1.000 vezes 64. X vai ser igual a 64.000 dividido por 100. Aí você corta o 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. Então X vai ser igual a 640. O que? Indivíduos, ó. Indivíduos. Beleza? Tem essa alternativa? Então você vai marcar aí como gabarito, letra B de bola. Tranquilos? Espero ter ajudado, gurizada. Fica aí. Bom, galera, espero que realmente você tenha compreendido a genética de populações, tenha visto que aprendendo a fórmula, facinho você chega ao resultado, tá? Então se você gostou do vídeo, dá aquele like. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever no canal. E se você puder, de coração, compartilhar esse vídeo para que cheguem outras pessoas, eu vou ficar muito grato. Se você quiser me seguir nas redes sociais, eu tenho aqui meu endereço do Instagram, do Facebook. Lá a gente tem também um contato um pouco mais próximo. Eu também respondo a dúvidas. Beleza? Muito obrigado, bons estudos e fui!